Novo desafio, galera! Você consegue deixar o like antes que apareça toda a evolução do Alien Friagem? Conseguiu? Se inscreva no canal! Fala, galera! Aqui é o Bicinho, tô, galera, comprometido pra vocês que eu ia trazer o Ados Mod aqui do Ben 10, aqui a versão 3.1, que lançou com novos ataques, novos especiais dos Aliens, então vamos lá, vai jogar aqui. Aqui é o novo mundo, aqui. Eu tô na versão oficial, galera, porque nas versões novas beta não tá funcionando, tá ligado? Aqui, ó, 3.1, T-Commander Creeper, o link vai estar na descrição pra quem quiser baixar. Deixa eu pegar aquele também, muito obrigado, ok. Deixa eu ver, colocar um criativo aqui, descer menos um pouco, colocar uma operação, aí, criar. Eu tenho mais, acho, uns dois ainda pra trazer, galera, vou ver se consigo trazer essa semana. Natalzão tá chegando já, acho que é quinta pra sexta? Quarta pra sexta? Não, acho que é quinta pra sexta, mano. Ou é quinta-feira? Na verdade é quarta pra quinta, né? Então é quinta-feira do Natal. Eu vou trazer vídeo nesse dia também, eu tenho que me organizar um pouquinho melhor, né? Agora parou a destruição aqui, mas tem que arrumar a cozinha ainda, galera. Eu vou colocar no Instagram depois pra quem me segue lá ver como que tá ficando a cozinha. Fica que eu tiver tudo encaixado, né? Vamos lá, já tô com o meu personagem na minha cara aqui, já. Caramba, por que que tá com um zoom monstro assim? Não entendi. Deixa eu ver aqui. Barra function. Bem. Na verdade acho que não é isso aqui não. É o... Deixa eu pegar aqui no inventário. Cadê? Clear clones. Isso aqui eu lembro do outro, né? Cadê? Um transformado. Aqui, ó. Um nutrix. Esse aqui, galera. Com direito eu transformo. Com esquerdo eu seleciono, né? É, lembrei. XL8 Ultra T. Deixa eu ver. Cara, eu acho... É, meu personagem tá com muito zoom mesmo. Deixa eu tirar um pouco. Cara, olha a animação do Ultra T aqui da hora, galera. Ahn... Vídeo... É, sim. Tem só 60 aqui, tá de boa. Olha esse Ultra T. O que eu tava falando pra vocês é isso aqui, ó. Ele tá... E tem mais ataques agora, tá vendo? Adibilitar projétil. Olha a mãozinha, mano. Olha isso. É, eu habilitei o projétil. Tá. Agora eu pego a mãozinha. Ah! Toda vez que eu aperto o shift, ele solta. Tá vendo? Embaixo aqui, ó. Vamos zumbir ali. Ele vai dar aquele comandinho de tanto F5, tá vendo? Eu posso ativar e desativar. Aqui. Cara, que da hora. Tem um botão de se transformar. Antes não tinha, galera. Foi adicionado agora também. Aquela é um negócio chato, tá ligado? Tipo assim, eu peguei um Alien Ultra T. Aí eu quero virar outro Alien. Eu tinha que esperar ele descarregar inteirinho. Né? E depois carregar de novo. Igual eu tava vendo agora, né? Recharging. Mas agora já vem com o botãozinho já. É bom demais. Onde estão os ataques aqui? Esse aqui eu saio. Eu já tinha... Você tava ligado que seria um raio mesmo que ia sair da mão dele. Né? Do Ultra T. Vamos ver aqui. Recharging. Esse aqui eu acho que os caras de ferramenta há mais um pouco tempo também, né? Ou se peça um comando pra eu apertar e já soltar esse negócio direto, né? Isso é tão bom. Aí, pronto. Vamos lá. Besta. Ah, se eu queria ver o Ultra T, mano. Ramante, aquático, sectoide, fantasmático, bar de canhão, chama, dito, mega olhos. Cipão Selvagem. Vamos ver. Nossa, Cipão Selvagem tem ataque pra caramba, mano. Olha o estilinho dele, galera. Que legal. Nossa, ele fez mais... Acho que o mundo... Ele modificou, mano. Não lembro se era assim que ele andava. Mas que da hora pra caramba, mano. Cipão Selvagem aqui. Né? Deixa eu ver. Poxa, eu jogo isso aqui mais no condicionado? Ah, tá. Ele joga assim, ó. Cara, eu devia ter... Deixa eu ver aqui. Tem uma... Uma ovelhinha aqui. Tem uma cobaia aqui. Vou jogar pra cima, velho. Ah, sim. Ele trava o cara. Tá vendo? Faz um... Um bagulho de... De árvore gigantesca ali. É uma trap. E esse aqui? Nossa, o outro... Com certeza deve ter falecido ali dentro daquele negócio, mano. Tem uns que é matinho, tá vendo? Esse aqui. Deixa eu exigir. O Vinas. Ah, Vinas é o... Vinas é aqui, ó. É, só que não fica. Ele mais travando. Vinas em círculo. Caramba, ele tem um... Eu não consigo voar com um alien. Esse aqui pra desativar e o outro pra desativar também. Deixa eu se transformar aqui. Mas gostei, mano. Eu gosto muito das texturas disso aqui. Cara, tinha um comando antes que era pra dar recharge direto, mano. Só que eu não lembro qual que era. Ali, aqui tem um... Uma raposinha. Deixa eu ficar aqui já. Eu quero pegar o quatro braços pra ver como que tá o quatro braços aqui, mano. Aqui é a raposinha. Fica melhor assim, não. Só vou jogar um ataquezinho de você só. Só pra dar uma besurada aqui. Será que tem um tipo um Omnitrix Recharger? Fica aí. Ah, mano. Sacanagem. Vou atacar, não. Sacanagem. Já dormiu, mano. Eu ia acabar jogando um ataque pra falecer esse bicho, mas ele dormiu. Vamos lá. Quatro braços. Mano, quatro braços é muito da hora, galera. Ó, tirando... É, eu não posso tirar as opções assim. Né? Mas deixa eu dar mensagem dessa aí pra vocês verem. Olha isso. Que louco, mano. Vamos ver. Habilitei? Habilitei. Ué. Ele deu um porradão, mas tipo, deshabilitei. Deixa eu ver. É, tipo, ele pega o impulso, galera. Aqui, ó. Quer ver? Vamos habilitar. Ele pega o impulso pra dar um murrão, mas não é tão bom. Esse também, não. Pensei que ia ser melhorzinho. Porque os outros é tudo shift. Mas só de ter essa animação na mão, é muito da hora, mano. Eu queria só tirar essa opção. Esse... Battery e carregamento. De deixar na parte de cima, tá ligado? Deixa eu ver como que é com esse sistema. Isso é mais fácil. Eu não mostrei pra vocês, né? Olha o jeito que ficou meio trix aqui, tá ligado? Descarregado. Eu tô com o meu ovo. Vou ficar com a skin do albedo mesmo. Porque eu tenho que caçar onde tá a outra ainda. A nova. Vamos lá. Não tem nada espalhado pelo mapa, tá ligado? Então eu acho que isso aqui não seria... Não sei se seria uma boa fazer... Alguma série survival nessa parte aqui. Com esse adults, tá ligado? Fica da hora. Eu quis achar um campo aberto aqui. Cheio de monstrinho pra mim. Consegui atacar. Igual eu fiz com o TACOS Pó Selvagem. Caramba, meu mundo não tem nada, mano. Ali. Ah, não é não. É árvore. Ali do lado direito é pântano. Vamos ver. Vamos ver o outro aqui. Um dos novos, ele tá bem nos últimos, né? Fantasmático. Bem múmia. Vamos ver. Ativar. Esses aqui, ó. Tipo assim. A maioria dos ataques, ó. Use meia e ataque. Meia e ataque seria ataque de perto. Ou... Pra ativar um porradão. Alguma coisa assim. Igual eu tô fazendo agora. Igual do quarto braço. Aqui, ó. Vamos ver. É, esse bicho é... O bem múmia é forte de qualquer jeito, né? Nossa, eu não consigo passar aqui por causa do tamanho da cabeça do bicho. Usa meia e ataque. No break. No blocos. Nossa, o meu ali deu uma sequência, mano. Tá dando porrada com o frango. Mas é forte mesmo. Olha isso. Olha a destruição que esse único alien consegue fazer. O quarto braço também tá nessa pegada. Só que não tem diferença de um pro outro, mas... Aqui os dois tá forte pra caramba. Aí eu ganho um negocinho a mais lá direita ali, como você pode ver. Deixa eu dar um bisu nele aqui. Cara, eu gosto muito disso aqui. Eles tão criando. Parece que é travadão, mas é assim que ele anda mesmo, galera. Olha um porquinho. Cara, foi uma porrada no porquinho pra finalizar o porquinho. Vamos descarregar aqui. Vamos ver o outro. Três últimos dois. Eu acho que foi o das últimas atualizações, né? Vamos tentar ver... O balde de canhão. Eu não lembro qual que era a animação que eles tinham colocado no balde de canhão aqui nesse jogo, tá ligado? Olha uma vaquinha. Vaquinha, né? Fica aí. Fica aí. Eu só vou esperar que a gaga aqui pra testar não sei, tá? Será que tem algum comando pra deixar infinito esse negócio, mano? Function ou... Barra... Ah, mas... Bem não seria porque seria de itens, né? Então seria mais normalzinho. Fica aí, vaquinha. Acho que dos aliens aninormais eu acho que já peguei todos, mano. Ou das últimas atualizações, né? Foi mal, vaquinha. Não era pra acertar o senão. Fiz alegre oito. Pantasmático. Hum... Tem um lobinho, mano. Deixa eu pegar o lobinho. O Blitz Wolfen. O Blitz Wolfen. Caramba, esse aqui tem ataque, mano. Cara, um porradão já finaliza. Olha ele, galera. Que doideira. Vamos ver. Esse aqui é do porrada. Esse aqui é o outro. Esse é um poder de mordida. Deixa eu ver aqui. Ah, não. Ó, tá vendo? Se eu apertar o Shift e bater com ele, ele solta isso. Caramba, olha a velocidade que o alien vai. Nossa, faz barulhinho ainda. Calma aí. O lobinho corre pra caramba, mano. Eu tô tentando ir por cima aqui. Quer ver se eu avisto alguma... Ali, olha que eu achei. Achei uma vaquinha no campo aberto ali. Quero ver se esse ataque aqui é bom. Nossa, não era pra cair na água. Aí, aqui, ó. Tentando tomar uma vaquinha. Isso é bom demais, mano. E a primeira pessoa não conseguiu soltar isso? Não era consigo. Olha isso, galera. Que louco. Eu miro pra onde eu quero, tá vendo? E esse outro aqui? Não vai dar outro ali. Eu acho que não é nada, porque é só um robô de neve. Mas olha isso. Olha esse ataque. Caramba, quase quebrou a cabeça do bicho. Mas você pode ver, ó. Caramba, fiz uma caverna aqui. Eu usando esse poder descarrega muito rápido a Minitrix, ó. Já descarregou. Tá vendo que louco? Descarregou rapidão, mano. E aí, vaquinha? Fica aí. Deixa eu dar tempo de carregar mais um ainda, galera. Vou tentar testar o bar de canhão. Vou dar um... Time 70 aqui. Só pode dar umas desbesuradas. E ficar de dia. É que esses bichos já começam a me acertar, já. Olé. Faltou um... Pô, caralho, não tem lá. Olha que legal. Fiquei testar a resistência de alguns aliens jogando na lava lá pra ver, né? Mas não. Aí, tá carregando. Deixa eu pegar o... Vou pegar o bar de canhão. Deixa eu jogar isso aqui fora, já. Aqui. Bar de canhão. Cadê? Fiquei com calma aqui. Que esse negócio vai sim passar. Senão depois tem que voltar no começo ainda. Aqui, ó. Cannon Boat. Olha isso, galera. Ah, ele não tem os novos ataques de transformação, mano. Mas olha que legal ele correndo. Eu não consigo correr de lado. Caramba, mas eu destruo os negó... É, ele meio que bate, mas, ó. Se eu for fazer um caminho aqui, eu consigo, ó. Caramba. Nossa, fui pra escuridão. Fiz um caminho reverso ali, que, meu Deus do céu. Fez, tipo, uma cavernona. Mas, galera, eu queria mostrar pra vocês. Esse aqui é um dos melhores que tem de BN10, tá ligado? Classicão. Curtiu, chequei o like. O objetivo é esse aqui no outro próximo vídeo. Foi adicionado os novos especiais de alguns aliens, tá vendo? Mostrei pra vocês. Valeu, galera.